Tudo vem do Senhor O ar que eu respiro E o sol com seu calor Seja promessa ou esperança Por fé Tudo vem do Senhor Deus de Israel Ele é meu provedor Quando eu choro Ele é quem ouve o meu clamor Confio nele porque é meu pastor Nada me faltará Tudo vem do Senhor Vem do Senhor O socorro quando eu clamar Mesmo que pareça demorar E quem me ferir Se confundirá Pensando que venceu Então levantarei Uma prece por quem me humilhar O meu Deus é quem me vingará Esperarei Porque eu sei Tudo vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor O socorro quando eu clamar O socorro quando eu clamar Mesmo que pareça demorar E quem me ferir E quem me ferir Se confundirá Pensando que venceu Então levantarei Uma prece por quem me humilhar O meu Deus é quem me vingará Esperarei Esperarei Porque eu sei Tudo vem do Senhor Tudo vem do Senhor O meu Deus é quem me ferir O meu Deus é quem me ferir O meu Deus é quem me ferir